O Cora está de volta e agora vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram como nós brasileiros temos os nossos olhares voltados para o nosso litoral? Como a gente acaba comprando produtos importados, muitas vezes valorizando muito mais do que pode ter aqui no Brasil? É por isso que é importante esta reflexão, de olharmos para o nosso interior e conhecer os verdadeiros sabores. Que prazer estar aqui em uma belíssima fazenda, queria convidar aqui o Martim. Por favor Martim, como vai? Tudo bem. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Estou feliz nesse ar do interior, gostoso, ouvindo o rugir das vacas e me remete inclusive a minha infância nos meus bons tempos de fazenda. Então, mas é exatamente o que você falou. O brasileiro está muito focado para a praia, para o exterior e ele deveria olhar um pouquinho mais para trás, para o interior, para as riquezas da nossa terra e perceber que existem coisas aqui que alguns nunca imaginavam que existissem. Aliás, nós estamos no lugar onde recebeu o título de primeira queijaria artesanal do estado de São Paulo. E é de queijo que nós vamos conversar, de um mundo ainda pouco conhecido pelos brasileiros. Por que nós só estamos habituados a comer os queijos tradicionais, aqueles de escala industrial, e nós não temos uma imersão do conhecimento dos bons queijos, principalmente como a prática dessa iguaria que é muito utilizada na Europa? Pois é, o Brasil é um país novo, as coisas demoram um pouquinho para acontecer aqui, mas chegou a hora. Então, já esse panorama está mudando, já existe um trabalho de algumas décadas no sentido de fazer queijos, vamos falar de queijos só aqui porque tem outras coisas também, mas realmente existe uma, a gente chama de inovação, são queijos diferentes, novos, além dos industriais e dos tradicionais que a gente conhece das diversas regiões, Rio Grande do Sul, Minas, Marajó, Nordeste, etc. E aqui em São Paulo nós estamos dando meio que um certo exemplo como que se pode inovar na produção de queijos. Normalmente quando se fala de queijo, a gente fala de Minas Gerais, o queijo da Canastra e tantos outros queijos que difundiram a fama do bom queijo como Minas. Mas esse não é o retrato real do Brasil hoje? A gente não pode negar que a tradição queijeira tem início principalmente em Minas, pelo menos no sentido de popularidade, apesar que mesmo na época colonial já se fazia queijo em todos os lugares, porque se você for ver bem, o queijo é a maneira mais barata e mais prática de você conservar o leite. No século passado, há mais de 50 anos, não tinha refrigeração, então não tinha como guardar. Então a maneira mais eficiente de lidar com o leite, que a vaca produz todos os dias, a vaca, a cabra, a ovelha, a búfala, então o queijo é uma forma de conservar o leite em forma de queijo sólido. Então em Minas, por exemplo, que é uma terra bem interior, é bem afastada dos grandes centros, então a produção de queijo tem uma tradição, é de lá mesmo, mas ela já se alastrou para o Brasil inteiro e a gente tem exemplos em outros estados, no Rio Grande do Sul, como eu já falei, Nordeste, Ilha do Marajó principalmente, e agora São Paulo está de certa maneira tomando a frente, porque nós estamos literalmente inventando queijos novos. Gente, eu não sabia também, quando eu cheguei na fazenda aqui, a sua esposa estava me explicando, por exemplo, que eu perguntei por que do gado cimental, porque aqui eles trabalham com gado cimental, e tem uma lógica que eu também nunca vi na descrição do queijo, que na hora de comprar o gado cimental é porque concentra o maior número de proteínas, é isso? Sim. É até bom que se explique um pouquinho sobre o gado, até para as pessoas também terem orientação na hora de comprar um queijo na prateleira do supermercado. A raça cimental é um gado europeu peri-alpino, quer dizer, ele está nos Alpes, em volta dos Alpes, Áustria, Alemanha, Suíça, Itália. O berço dos queijos. Pois é, um dos berços, claro, tem alguns outros, mas muitos desses queijos alpinos são feitos com raças como a cimental e algumas outras, que existem lá, umas três ou quatro. E o melhoramento genético que se fez com o cimental através dos tempos, eu digo lá na Europa, ele já visava um selecionamento de animais com um teor de sólidos, que a gente fala que é uma somatória de proteínas, gorduras, minerais, lactose, etc. E isso reflete em uma rentabilidade melhor, quer dizer, com menos leite você faz mais queijo. Queijo praticamente é proteína e mais o quê? Gordura, lactose e minerais. E água. Queijo engorda? Só queijo não. Depende. Ó, eu perguntei isso porque nós vamos conhecer agora a parte que interessa a todos nós, é onde eles servem aqui, que eles têm aqui um café da manhã para as pessoas que querem curtir a fazenda, né? Com toda a apresentação dos queijos artesanais. Também é possível degustar uma tábua de queijos, né? Tomar uma boa cerveja artesanal ou tomar um vinho aqui na fazenda. Ou seja, conhecer o processo natural, inspirador do verdadeiro sabor do queijo, que não é só o frescal que a gente está acostumado, né? Tem tantos e tantos queijos. São quantos sabores aqui? Nós temos 18. Que maravilha. Pronto para degustar? Pronto para degustar. Então vamos degustar das delícias da queijaria artesanal, a primeira do estado de São Paulo. Bom, agora chegou o momento que nós vamos conhecer o bistrô Queijo com Arte. Eu estou aqui já com a boca cheia d'água, de tanta vontade de comer esse verdadeiro queijo artesanal, muito incomum na mesa dos brasileiros. Mari Stella, que presente é este para nós hoje do Visita Record, minha querida? Como você está? Tudo bem, Alex? Com este frio que Deus manda. Gostoso para um queijo. O presente é você que dá para a gente de ter vindo até aqui. É um prazer receber você. Sei que você é muito apreciador de uma boa gastronomia. Então aqui a gente tem uns queijos que eu acho que você realmente vai ficar entusiasmado. A nossa abertura aqui foi falando o seguinte, o brasileiro olha para frente, valoriza as coisas de fora e muitas vezes não olha para o nosso interior. Como a gente é capaz de desenvolver tanta coisa boa, Mari Stella? Pois é, a felicidade às vezes está mais perto da gente do que a gente imagina, não é? Então não precisa ir tão longe, não precisa ir até a Europa para ver os queijos maravilhosos que a gente faz aqui no estado de São Paulo. Porque a Mari Stella estava me contando que ela é uma mulher muito viajada, morou muito tempo fora, conhece os bons queijos europeus inclusive. E foi também um pouco dessa inspiração que motivou ela e o Martin a produzirem queijos diferenciados, artesanais, com a proposta de levar esse novo paladar na mesa dos brasileiros. Claro, a gente via quando viajava e o tempo que eu morei fora, a infinidade de queijos que a gente vê em uma vitrine, em uma loja na França ou na Suíça. E chegava aqui no Brasil e tinha dois, três tipos de queijo, um para ralar, outro para não sei o que, outro para pôr na pizza. Então nós nos inspiramos muito nos queijos europeus. Nós temos aqui a tábua, que é possível você comprar essa tábua. Eles vêm e colocam na mesa, como está aqui, do jeitinho que está aqui, para você degustar. Aqui nós temos 16 sabores. 16 sabores e eu fiz, como eu era professora, uma explicação bem didática aqui, com cada queijo, como ele é feito, o nome dele, o tipo de maturação, o tempo de maturação. E a sequência para se comer, porque a gente precisa começar do mais suave para o mais intenso. Tem a mesma filosofia do vinho e da cerveja? Ah, sim, porque se você começa a comer um queijo bem, um queijo de dois anos de maturação, que está super curado e forte, e depois você come um frescal, um mata o sabor do outro. Então a gente tem uma ordem aqui para você comer e você poder degustar, e sempre limpando as suas papilas degustativas com vinho, com suco de uva ou com um pão, para você apreciar o próximo. O frescal é o primeiro queijo que todo mundo faz, é o queijo base. A partir do frescal, você desenvolve e vai chegando em queijos mais elaborados, mas é o arroz com feijão. Mas que frescal, hein? É. Hum, delicioso. Aí nós vamos para o segundo queijo. É, o segundo é o cândido, que é um queijo que não é tão suave, porque esse aqui já está com um mês e pouco. É, a receita dele, eu aprendi na França, nada mais é do que o... É o brie, não. É o brie. É o brie. Só que o brie é feito em uma França, numa região certa. Segura aqui, ó. Tem a denominação de origem controlada e a gente não pode dar o nome do queijo que é feito num lugar na França. Então aqui a gente apelidou ele de cândido. É. O cândido, eu para mim, é o meu queijo predileto. Eu adoro o cândido. O mofinho tem esse gostinho, esse mofo branco, chama penicílio, um cândido, por isso que eu apelidei ele de cândido. É, explica esse mofo para a gente. É, é um penicílio, um cândido. Ele cresce, ele precisa ter uma umidade e uma temperatura ideal para ele poder crescer no queijo. E cresce e fica com esse mofinho branco. E esse mofo não é para tirar de jeito nenhum. Isso aqui é uma benção quando nasce no queijo. Explica para a gente quando o queijo fica mofado, porque ele não tem a química. É, não. Porque a química atrapalha um pouco o queijo. Não, esse mofo aqui foi colocado aqui, então o benicílio cândido é para crescer. O que acontece com alguns outros queijos, que se você deixar ele na geladeira, ou fora da geladeira, ou mesmo na geladeira, com o tempo, vai começar a criar um mofinho daquele verde ou pretinho, que você consegue eliminar raspando a faca ou escovando uma escovinha. E ele está lá por quê? Todo alimento que cresce um mofo, quer dizer que eles não têm conservantes químicos. Então, um bom queijo que tem mofo, depois de um período de um tempo, é porque não tem conservante. Não tem conservante. Porque se não, eu ponho ele, encho ele de conservante, né? Mas tem que ter o mofo para comer. Pode dar uma raspadinha, mas não morre, não tem problema nenhum. Já fiz um curso com uma francesa que disse que nenhum mofo que nasce em queijo é ruim para o ser humano. Só tira com a faca uma raspadinha. É uma raspadinha, senhor, tem gente que gosta do mofo. Se quiser dar uma raspadinha com a faca, ou pega uma escovinha, pode até lavar com água e sal, quem não gostar. Mas um mofinho dá um sabor, chance no queijo. Esse aqui qual que é? Esse é o Dionísio, é uma invenção. Ah, esse é o famoso Dionísio, que ela fala tanto, sabe por quê? Porque o Dionísio é um deus grego e é homenagem à terra dela, que ela é grega, né? Eu sou grega bem longe. Mas esse aí foi um queijo que nós desenvolvemos aqui e a gente lavava ele com vinho. E eu sempre quis fazer um queijo lavado com vinho, como eu vinha na Europa, na França. E fizemos esse aqui, que foi um sucesso. Tenho várias pessoas famosas que gostam muito desse queijo. O sabor desse queijo para esse já é diferente. Você... O Cândido para o Dionísio. É, esse é mais fedidinho, você sente um pouquinho, tem uma outra bactéria, um breve bactéria, o Linens, que é mais fedido. Não tem aquele gosto. Esse aqui é um queijo muito apreciado. Não é o meu predileto, eu prefiro o cano. Mas, Estela, me explica um pouco também, não só para mim, como para o pessoal em casa, como guardar o queijo. É para colocar na geladeira, não é para colocar na geladeira, porque a gente tem essa confusão. Nós estamos num país tropical diferente da Europa, que é um país mais frio. E aí? Se fosse um dia como esse, fresco, igual a esse, os queijos podem ficar tranquilamente fora da geladeira, tá? Até o fresco aguenta um tempo fora da geladeira, com uma temperatura abaixo de 10 graus. Até o frescal? Até o frescal ele fica gostosinho, fica molinho no dia, depois. Mas, vamos lá, o frescal tem que ficar na geladeira, normalmente, tá? O cândido, também na geladeira. Os outros queijos, eles, aqui nos trópicos, eles precisam para a geladeira. Eu sempre aconselho de passar um filme, bem grudadinho, e colocar numa parte não muito fria da geladeira. Nunca perto do freezer ou lá em cima, porque é muito frio, é mais lá para baixo. O ideal são 12, 14 graus, que é o ideal para o queijo maturado. E, na hora de degustar, sempre tirar umas duas horas antes da geladeira, porque o queijo gelado não tem sabor. O queijo tende a estar com uma temperatura ambiente. Eu sabia disso também. É, assim como você abre o vinho, deixa ele respirar, o queijo também precisa estar com uma temperatura... Guarda no plástico ou no pano? Não, não, no pano não. Tende de guardar no filme. O ideal era guardar sempre na barriga, comer o queijo, comer... Mas não dá para fazer igual você, que tem queijo à vontade aqui. Não dá. Então, guardar sempre os mais maturados, os mais frescos, comer um pouquinho mais rápido, porque eles têm uma vida um pouquinho menor. Eu adoraria experimentar todos, porém, né, eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria saber qual que você vai sugerir para eu comer agora. Eu sugiro para você o Brauquesa, que é um queijo também da minha criação. Ele chama Brauquesa porque Brau é de fazer cerveja, queijo é o queijo de cervejeiro, e esse queijo é uma parceria que a gente faz com várias cervejarias artesanais. Esse é o ideal para tomar com cerveja? É, e para quem gosta de cerveja sente na casca dele, é só o saborzinho dele. Nós já fizemos várias parcerias com várias queijarias artesanais, a gente tem até uma galeria dos nossos parceiros, e a gente usa essa cerveja para dar um sabor especial ao queijo, que é uma criação nossa. Cada tipo de cerveja, desculpa, cada tipo de queijo serve para um tipo de bebida? Normalmente sim. A gente diz que tem, que o vinho branco sempre combina com todos os queijos, um vinho tinto não pode ser com um vinho com queijo muito suave, um vinho tinto vai melhor com os queijos mais maturados, mais potentes, mas a gente, quem gosta de cerveja toma com cerveja, quem não bebe álcool toma com o suco de uva, mas também tem o gosto de cada um, né? A gente não pode interferir no que a pessoa gosta de beber, então cada um faz a sua harmonização, se quiser. Bom, é importante falar para vocês também que os queijos aqui do bistrô Queijo com Arte, da Fazenda Santa Luzia, eles são reconhecidos através de prêmios, são vários os prêmios, né? O tropeiro me parece que é o que mais leva prêmios aqui, por quê? O tropeiro é um queijo simples, e a gente... Ele é simples e toda vez ele ganha uma medalha, ele já ganhou quatro medalhas de ouro. Que bonitinho. É um queijo muito simples, não é um queijo caro, e a gente cobre ele com cinza, e é uma homenagem aos tropeiros que passavam aqui pela região de Itapetininga, por isso esse nome. E eu gostaria que você experimentasse para ver se você dá uma nota, uma medalha de ouro para ele também. Ah, então vamos terminar com esse grande finale, aqui ao lado da Maristela, agradecer o Marte também, a toda a equipe que nos acolheu aqui com tanto carinho, quanto amor recebido aqui hoje. Que gratidão por você, por sua família, por nos receber tão bem, experimentando aqui o tropeiro, então, o mais premiado queijo aqui do Bistrô com Arte. É Bistrô Queijo com Arte. Vamos lá. Saúde, minha querida. Que seja eterna, enquanto dure todo esse talento maravilhoso, abençoado e agraciado. Gente, que delícia de matéria. Tanto é verdade que semana que vem nós vamos apresentar de como o queijo pode ser aplicado na gastronomia. E vocês vão ficar com água na boca. Quero aproveitar para desejar um fim de semana maravilhoso, abençoado, semana próspera, de muito sucesso na vida de vocês. E lembre-se de ser feliz, que é isso que é o mais importante, viver o hoje. Ter cidade com muito amor. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem um restaurante brilhante em Sorocaba, o Pé de Manga. Hoje vale o merchandising. Pé de hambúrguer. Porque tem um Pé de Manga, não tem um Pé de Manga também lá? Não. Mas antes de começar, esse trator passar, pelo amor de Deus, a noite é a hora de passar aqui? Como é que vai passar? Pamonha. Pamonha de Fira-Cicaba. Não lembra disso, não? Pamonha de Fira-Cicaba. Gente, o sabor do iogurte dentro do... Eu não posso falar essa palavra iogurte porque depois vai dar erro de gravação, sabia? Porque eu não consigo pronunciar. Iogurte. Iogurte. Obrigado. Iogurte. Iogurte. Eogurte. 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 Obrigado.